Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de mais Summer Car. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E aí galera, como foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Passaram aí com a família, descansando, passeando. É isso aí galera, hoje é segunda-feira, dia de voltar à rotina, né mano? Dia de voltar ao trabalho, voltar à escola, curso, enfim. E aí galera, como vocês já viram na Thumb a novidade, eu já vou mostrar pra vocês. Eu vim aqui buscar aqui o carro do Fletari, que ontem no final da gravação eu tirando racha, eu capotei essa banheira aqui. E agora eu vim buscar porque é o seguinte, eu vou pegar o meu carro, e se eu não devolver o dele, vocês já sabem o que ele faz, né? Ele esconde o nosso carro, e eu não quero que ele faça isso. Eu já fui lá ver como que está o carro, o carro está lindão. Eu pedi pra ele pintar e pedi pra ele fazer os reparos necessários de motor, freio, né? Todas as necessidades pra que nós não venha perder aí o motor do nosso carro. Perder em que sentido, Ronaldinho? É no sentido de quebrar o motor do carro. Deu uma abaixada na minha grana lá. Então vamos lá entregar o carro pro Fletari. E esse aí, galera, esse, na verdade é o relógio, né? Como tá aí na Thumb, é um modzinho que saiu hoje. Algumas coisas que eu venho falando dos vídeos passados, como conta de energia oficial do jogo, algumas outras coisas que, na verdade, eram mod e que, hoje em dia, tá vindo a ser coisas oficiais do jogo. Como o telefone, celular, é uma coisa que provavelmente virá pro jogo. Não dou a certeza, mas é uma previsão que eu tenho porque eu já vi muitos mods aqui se tornar algo oficial do jogo, né? Então, é o que eu sempre falo. Um relógio, cara, seria... é muito necessário, porque algumas coisas que nós vamos fazer aqui, temos, vamos dizer, uma hora certa pra você ir lá. Assim como o Fletari, que ele funciona somente das 8 da manhã às 4 da tarde, né? E se você estiver usando o relógio no Satsuma, você não consegue usar o contagiro, alguma... Tem essa bagunça porque o... O tacômetro fica na frente do... Do relógio, algo do tipo. Me embolei aqui, desculpa aí, galera. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o Satsuma. Ele tava com uma skin, eu já tava enjoada daquela skin de rali. Aí eu pedi pro Fletari vim e pintar o carro na cor preta, que eu acho que o Satsuma na cor preta fica bem bacana. Deixa eu abrir aqui pra vocês, pra vocês verem mais uma vez essa textura. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu colocar ele aqui na manhã pra não arranhar. Sabemos que isso não acontece, mas vamos tentar aí simular o máximo aí. Olha aí pra vocês verem. Coloquei aqui novamente a barra estabilizadora, uma barra de reforço, né? Tem aqui e tem na parte de trás. No porta-mala. Olha lá pra vocês verem. Caixinha de ferramenta ali de boa. Coloquei também aqui, ó, uma textura pra limpar os vidros. E eu tinha trocado aqui, ó, os bancos. Eu coloquei esse, o banco original. Mas o problema é que eu não consigo usar o cinto. Então o banco do motorista, eu vou voltar o banco... O banco concha pra usar o cinto de segurança. Tirei o hall cage pelo MSC Editor. Porque se pedimos pro Fletari tirar o cinto de segurança, cai. Né? E vou deixar o banco traseiro. E vou deixar o banco do carona também, Pra de vez em quando nós levarmos o bêbado lá, da maleta. E o mod da tampa, da porta, voltou a funcionar. Eu acho muito da hora esse mod aqui. As rodas. Eu tirei aquela roda, a SRR Professor. Que ela tá dando umas bocadas. Tem hora que você vira a câmera assim, ela fica invisível. E eu coloquei essa aqui, que é a roda Volk. Uma coisa que eu não tô conseguindo fazer, no My Summer Car, depois da atualização. É o... Rebaixar o carro. Não tô conseguindo rebaixar o carro. Não sei se é essa suspensão de rali que eu coloquei. Ou se é o... O programinha de rebaixar o carro. Mas vamos deixar ele alto assim mesmo. Porque quando a gente rebaixa também, o carro fica socando e caindo peça. E vamos tentar aí manter um máximo de originalidade do carro. Então vamos lá, sem mais enrolação. Vou mostrar aqui pra vocês o relógio. É só apertar a tecla G. E aparece o nosso relógio. Agora são exatamente... Meio dia e 28, 27. Quase meio dia e meio. Né? É uma coisa muito bacana. Gostei muito. Quero parabenizar aí o... O criador do mod. Ele, se eu não me engano, é japonês. Eu encontrei esse cara na Steam. E ele falou que ia liberar esse mod aí no começo da semana. E já liberou hoje, na segunda-feira. Beleza? Eu vou ter que voltar pra casa. Guardar o meu Satsuma. Porque no próximo vídeo, eu quero tá tentando fazer, galera. A bebida nova lá. Monchine. Se eu não me falho a memória. Pelo nome. O pessoal vive aí comentando pra mim aí sobre o que o Ju perfeito é seis açúcar e um trigo, né? Uma cevada. E como eu falei nos vídeos passados, que o meu intuito do que o Ju não é nem tanto fazer um que o Ju perfeito. Eu quero fazer um que o Ju pra testar a máquina que fica lá na casa da ilha. Eu não sei como é que funciona o preço que conseguimos vender a bebida. Lá pro maluco que fica lá no... Na estação de tratamento lá de esgoto, lá em Pierjave. Ó, o Fletari deu uma tunadinha no... Deixa eu desligar o rádio aqui. Ó, o Satsuma tá chique no último grau. Tá bem bacana. Ele... Deu uma afinada no motor pra mim. Não mudei a relação de marcha. Deixei a mesma que tava. Só pedi pra ele fazer uns ajustes, dar uma tunada no motor. Aqueles servicinhos básicos que ele faz ali pelo catálogo dele. Galera, espero que vocês tenham gostado muito desse mod. Não sei se eu consigo ver no carro. Vamos ver. Tomara que não bugue nada, hein? Nossa, mano. Aí, eu dou valor, hein? Olha só que bacana. Reloginho funcionando dentro do carro, fora do carro. Tipo assim, cara, tem que ir no Fletari, mano. Que hora será que é? Aperta a tecla G. Nossa, são 5 pra 1. Dá tempo. Já pensou? Você tá lá no Teimel. E você fala, cara, tem que levar meu carro no Fletari. Hoje não tem jeito. Meu carro tá caindo aos pedaços. E eu preciso... Você olha assim pro Teimel. Não consegue ver a hora aí. Você aperta a tecla G e vê lá. 3 e meia. Você tem meia hora pra chegar aqui no Fletari. Olha só. E o tempo corre bem rápido. Há um tempo atrás eu tinha mostrado aqui no canal. O relógio que tava aparecendo ali embaixo do... Ali na barra de status. Né? Porém, tenho certeza que o criador do mod pegou a extensão daquele relógio. E criou esse aqui. Daí ele usou um programa 3D e tal. Fez todo o detalhe. Mas parabéns aí ao criador. Não me recordo o nome agora. É um japonês. Né? Como eu disse pra vocês. Mas, mano, tá muito top. Eu gostei bastante aí desse mod. Espero que vocês também se divirtam muito. Ah, Ronaldinho, como que eu vou baixar esse mod? Galera, em breve vai tá lá no mysummercarbrasil.com.br Se você não conhece, esse blog ainda é o maior. E eu acredito que é o único, né? É... Site ou blog de mods de My Summer Car aqui no Brasil. Inclusive, você coloca aí na pesquisa do Google. My Summer Car Brasil é o único que aparece. Né? Se eu não me engano, vem ele e depois vem um site gringo aí. Que alguns jogadores de My Summer Car já conhecem. Beleza? Então, galera. Então, desejo pra vocês aí uma ótima segunda-feira. É... Que essa semana seja uma semana abençoada pra todos vocês. Que todos os sonhos de vocês se realizem. Vamos deixar os problemas de lado. Vamos tirar todos os problemas. O medo da nossa frente. Erguer a cabeça. E que tudo vai dar certo pra gente. Que essa semana seja melhor do que a semana que passou pra todos. E galera, fé em Deus sempre. Que ele é o único que pode nos dar saúde, vida, paz e alegria. Beleza? Eu recebi várias mensagens também, galera, no WhatsApp. Nós criamos um grupo aí no WhatsApp. Inclusive, eu pedi pro pessoal... Até o pessoal tá me respeitando em relação a ficar ligando no WhatsApp. Que alguma das vezes eu tô na fábrica. Não posso atender ligação no WhatsApp. Na verdade, no trabalho eu não posso nem mexer em celular. E... O pessoal tá me respeitando bastante em relação a isso. E lá os pessoal ficam discutindo em relação ao jogo. Mandando print do jogo. Tirando dúvidas. Tá bem bacana. O nosso grupo lá no WhatsApp. E também tem alguns... Uns e outros haters aí me ameaçando. Copiando o vídeo do meu canal. Olha quem tá atrás, cara. Ele freou. Nossa. Mas... Cara, você que tá com pensamento negativo em copiar meus vídeos. Eu recebi até mensagem falando que ia hackear o meu canal. Cara, só desejo pra você boa sorte. Que Deus abençoe você. E... Para com esse pensamento negativo. Entendeu? O sucesso... É... É consequência da sua força de vontade mesmo. Não inveje nada que as pessoas tenham. Porque você também é capaz. Eu fui... Eu sou capaz. Eu fui capaz. E vocês aí que ele tá assistindo. É capaz de tudo também. Desde que exista vida pra todos. Todo mundo é capaz, galera. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, e lembrando vocês também. Que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Seja muito bem-vindo. E você que já é inscrito. Como eu sempre peço. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. E o comentário de vocês aí é muito importante. Beleza? Então, galera. Então, a última visualizada no relógio aqui no vídeo do Ronaldinho. E... Simbora. Vamos ver no próximo vídeo. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri